Ana Maria Gonçalves Oportunidade de melhorar Internet, equilíbrio Algo a ser combatido veementemente, a verdade é sempre o melhor Mais uma chaga grande que a gente precisa conversar e entender como é que a gente resolve Ihhh, escrever ou atuar? Me comunicar Pagar minhas contas Mentira, tô brincando Oportunidade de permanecer um pouquinho mais na história Personagem, o que virá? Dirigir um filme Sabedoria O afeto é sempre melhorar A barbárie não pode vencer Desse poder O afeto é sempre melhor A barbária não pode vencer Quem vai se levar